Uma chuteira por a cada ano com muita história E a cada gol troca de chuteira Caiu no meu papel Caiu no meu papel Ela fala que eu sou todo sim Está 37 graus e São Paulo está queimando o pé E o primeiro chute é descalço A gente é idiota, não repita isso em casa Vai, oi está queimando o meu pé Eu tenho que pegar a minha primeira chuteira Está na tela, eu sei que você não está vendo Porque você tem que tocar na tela para desbloquear Toca Novamente a gente não é bobo Eu quero que você fique até o final do vídeo Então até o final do vídeo você vai ver as chuteiras mais raízes minha Ai que saudade de usar elas 2023 Não preciso nem falar nada Chuteira que o Haaland usa De Bruyne Yuri Alberto Esquerda Esperta O meu pé está queimando Lançou Sorry guys, sorry I'm emocionated I think I am a Haaland Premier League Do you know? Tá tranquilo Cara, precisei de dois gols para desbloquear a chuteira de 2023 Eita Ela está brava comigo, mas é a do Kylian Mbappé Eu virei o Mbappé Eu virei o Mbappé Ah, eu sou gol rasteiro Eu passei Eu estou na próxima fase Ah, 2023 foi bom demais Você é maravilhosa Agora vamos para a chuteira da Copa do Mundo Mercurial É Vamos, 2022 é a Copa do Mundo É hora de fazer o gol de primeiro Estou sentindo o gol do Haaland De esquerda Dominei no peito Bati é gol Aí ó Ô, 2023, cara Já está atrasado Dominei gol do Haaland Cê viu? Oi Oi Um beijo, um abraço, 2022 Opa, 2021 Melhor chuteira que eu usei em 2021 Usei ela demais Já fiz muito gol Rabiscava Putz Essa chuteira aqui Realmente maravilhosa mesmo Vamos botar Essa aqui vai ser brincadeira Vou fazer gol demais Na verdade vou fazer só um Só que vai ser de primeira Era para eu ter ela de campo Mas eu doei ela para o Melequinha jogar um campeonato Melequinha foi muito bem com ela É nóis Valeu, Meleca Como ousas Comemorás Igual o Haaland Ele usa G6 Phantom Não Mercurial Toma esse gol Isso Lindo Agora vai Doei Melequinha Vê Melequinha Caiu no meu papel Tchê 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 Volta aí. Que agora eu tô com a de 2022! Quem tá ligado, tá ligado! Quem viu o Bonita FC 2? Episódio bônus no Allianz Parque. Deixou com essa, tá? Açamento, bola pra área, pro Caio Lou! Arrumou, bateu, bolaço! Óbvio que vai ter gol também na Arena Birapuera. Eu falei 2021, ai que cheiro horrível, mas é o meu pé. 2020! Ai meu Deus, quem lembra dessa chuteira aqui, ó? Foi o remake da Nike de uma chuteira de 2000 e alguma coisa, do Neymar. Mano, um jogador do Palmeiras já tentou comprar essa chuteira de mim e eu não vendi. Eu não posso falar o nome, não. Essa aqui, ó, encaixa no pé gostosinho, mano. Mano, chuteira leve, deliciosa. Meu Deus! O cara é copião, mano. Só porque eu queria fazer gol assim de primeira, ele foi que me copiou. Vou fazer mais um dia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hello from the other side. I must have torn a thousand times. Posso falar, sofri mais nesse gol do que depois desse gol aqui, ó. Oh, my God. Desculpa, tenho que lembrar vocês, mas sim, a gente foi eliminado pela classe. De direita ou de esquerda? O ambidexto não sabe o que faz. Vai, Owen! No outro vídeo que a gente fez das chuteiras por ano, o Caio tava muito atrás e ele chegou. Mas hoje não tem chuteira falsa no meu acervo, não. Só o original. É tudo golaço de primeira. Tudo golaço de primeira. Tá muito quente. Oh, my God. Impossível você não ter deixado o like, mano. Tá muito quente. Sem gracinha, editor. Bora pro vídeo. Rapaziada, tá muito calor, o Caio tá ficando maluco. Por favor, clica na tela e deixa o like, é muito fácil. Olha como é fácil. Olha como é fácil. É só clicar na tela e deixar o like. Isso ajuda muito a gente, mostra que você tá gostando. Dá uma curtida, é só clicar na tela e deixar o like. Tá muito quente, cara. Vou fazer a maquiagem, meu olho tá ardendo pra caramba. Ai, meu Deus, GT! Você ia fazer o gol mais bonito do ano. Vai, Owen! Lança, lança! Lança, lança o olho! Vem de ré, 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 vem de ré. Só pra provar como não tá quente, até o final do vídeo eu vou tá mais seco que a barriga do Tulinho, que ele tá fazendo tanquinho pra pegar várias minas no ano novo. Finalmente, 2021! Linda, maravilhosa, Scorpion! Uff! Que transição, galera! Tá louco, mano, vai jogar bola no meu saco! Ai, 2020, foi maravilhoso! Hum, cheiro de novo ainda. Essa aqui eu guardei porque é muito especial, mas essa chuteira aqui a Nike fez em minha homenagem. Bota, dá um foco aqui na minha tatuagem. Aqui, ó. Em 2019, uma parceria maravilhosa. Tá vendo que é toda minha tatuagem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Em minha homenagem, né, rapaziada? Cê sabe que a Nike, a gente, tá há muito tempo aí, fizeram uma mercurial pra mim. E é isso, muito feliz. Vão até botar no pé que faz tanto tempo. Essa aqui, ó. Direitinho, tá certinho pro meu pé. Pegaram a forma lá, modelaram perfeitamente. Mano, essa chuteira aqui, mano, obrigado mesmo, Nike. Rebola, 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 rebola. Senta, senta pra nossa tropa, tenta senta pra nossa tropa. Vem, Zé! Vem, Zé! Ai, que chocos chulo! Eu passo. Senta, senta pra nossa tropa, tenta senta pra nossa tropa. Tem carinha que precisa, mas na mente é perigosa. Alguém perdeu esse aqui, parece um mini goleiro. Alguém perdeu? Já estou com princípios de insolação. Eu posso até desmaiar, mas minha chuteira tá na mão. Essas são só os maiores noves do mundo. Caio, Longo, Borja. Fazer alguma homenagem? Saudades, hein? Quem tem saudades do Borjinha? A Phantom Venom é a chuteira de quem destrói, no caso, nós. Então, eu quis... Será? Tô tirando, vai, filho! Eita! Tu tá disputando por aí? Loucura! Alguém perdeu o louco com essa luteira, loucura! Loucura! Alguém perdeu o louco com essa luteira, loucura! Mano, eu não tô comemorando que nem louco! Até porque minha chuteira estragou! Isso algão feio, Vitinho! Que isso, cara? Ah, meu Deus! A minha chuteira com a Nike! Meu Deus! Adeus! 2020, 2018! Olha só isso aqui, rapaziada! Essa chuteira aqui, a gente foi até Londres, mano! Fazer o lançamento dela, jogamos contra os gringos, foi maravilhosa essa experiência! Nós não vai se encontrar na fase de grupos, então... Só na final nós dois aqui, ó! Vamos ver, então quem vai chegar mais longe! E agora, com vocês, o treino mais migué do mundo! Mano, essa aqui tá novinha, essa aqui é do Caio, a minha tá totalmente usada! Música Ha! Quer que eu vá voando? Ah! Eu vou podia ser andando, mas já que você quer voar, vai! Música Tem jogador que não para de comemorar! Música Realmente muito incrível essa aqui! Tem um negócio... Que isso? Já está jogando? 2017, venha! Olha essa chuteira, rapaziada! É meio que um remake, uma homenagem à chuteira do Ronaldo Fenômeno! A Nike mandou em 2017 para nós! Chuteira do NJ! Mano, as do NJ eu guardo todas com muito carinho! Mas essa aqui eu dei de presente para o amigo Johnny! O dono da Step Defend! Inclusive estou precisando passar o Step Defend aqui! Mas olha, no pé, esse negócio! Olha isso aqui, rapaziada! A chuteira... Ela brilhava mais, eu não vou mentir, mas... Ela já jogou, já fez muito gol, já! Ela merece um pouco de descanso! Mas hoje, eu preciso fazer gol de primeira com você, Ney! E galera, eu estou acabado aqui, mas lembrei que estou seco! Estou louco! Estou louco! Estou louco! Caraca! Eu já estava comemorando, partindo para a minha última chuteira! Mas o Zer Prime chegou! O que o Zer queria fazer? O que o Zer fez? O que o Zer fez? O Conor faz isso, eu não sei porquê! Quem sabe, fala! Ah, o Vitor fez vários gol rasteira! Feio! Fiz um, né? Gol de nove, pelo menos! Vamos lá! Final de 2017! Quem é raiz? Quem é raiz? Olha o Caio Loiro! Feio pra cá, caro! Chegamos aqui do jeito mais estiloso possível! Não é mesmo, Owen? Só que Vitor, vou pedir permissão para não usar! Não dá! Não dá! Eu não quero que minha chuteira acabe igual a do Vitor assim! Já está aberto o calor, ó! A cola derreteu! A cola derreteu a Tiempo! Essa Tiempo toda almofadada! Nem é a pau que vou deixar entrar! O problema não é descolar! O problema é que entra muita borrachinha e depois não tem como! É só tirar depois, Caio! E outra coisa! É só você fazer o gol de primeiro que nada acontece! Já está toda aberta, mano! Não tem problema! Faz uma Tiempo! Não, vou pular ela! Vou pular ela! Coitado da Tiempo! Não vai pular não! Não tem o que fazer! Tem sim, mano! A gente decide o Vitor e você, mano! Não quero gastar minha Tiempo! Caio, é só fazer o gol de primeira, mano! Tá vindo para o melhor maldoso! Ele quer que eu gaste minha Tiempo! Porque ela está saindo por causa do calor! Eu gostei da chuteira que a Nike fez diretamente para mim! Essa eu me sinto elando batendo na bola! Todo mundo já fez isso algum dia! Quebrar o pé chupando uma bola prensada com o chão! Caraca! Foi chute gelando! Profissional! Opa! Cai o Lodge Mercurial! Rosa! Que que é isso? Essa aqui? Não tem muita história não! Vou falar a verdade! Eu não usei muito ela não! Fui para a Fenton muito cedo! Mas estou chegando atrás do Vitor! Falta só umas duas chuteiras além dessas! Rosinha! Estou de rosinha! Estou de rosinha! Vai! Vai! Vem! 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 Era o que tá? Vem! Vai! Pra pilutar sófundo! Vocês acharam que eu isolar, né? Ai ai, qual será minha última chuteira? Veremos agora CR7s, por essa você não esperava, a gente fez um vídeo exclusivo pro canal, na época, mano, acho que foi a primeira chuteira que a Nike mandou assim mesmo, primeira chuteira cara, tá ligado? Tá louco? Ô, caiu, a gente ganhou uma chuteira no CR7s. Esse CR7 aqui era mais brilhante, mas acontece que ficou muito tempo no armário empoeirado e agora tem que fazer um gol pra eu ganhar esse desafio. Mano, o cano dessa aqui é muito alto, parece que tá totalmente abraçado o meu pé. Mano, a galera queria caninho mesmo antigamente, vamos ver, eu tô desacostumado, vamos ver se vai dar bom no futebol, que é o que importa. Era o da vitória, mano, lá não. Era o da vitória, mano, lá não. Foi o da vitória, mano. Foi o da vitória, mano, lá não. Foi o da vitória. Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NOITE VITOR A NOITE EU FAÇO A NOITE EU FAÇO TA? COMENCA MUITO QUERO VER MAGINEIRAS ANTIGAS QUE A GENTE TEM OH A LOTE AI AI VITORA MAIS QUE MERECIDA AGUENTEI ESSE SOL AGUENTEI EU AGUENTEI VALEU RAPASIARA QUE CHEGO ATÉ AQUI DEIXA O LIKE VT GANHOU O OUTRO CAIO GANHOU VIROU MAS ESSA NÃO DEIXEI NEM CHEGAR AMÉI SENHOR OBRIGADO AI CARACA EU GANHEI EU GANHEI MÚSICA 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 MÚSICA